Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Meu nome é Alberto Goraiebi, eu sou médico residente em psiquiatria e sou mestre em cuidados paliativos aqui pelo IMI Pernambuco. E além disso, eu tenho uma grata felicidade de ser membro da associação médico-espírita do estado de Pernambuco, onde hoje eu atuo também no Departamento de Saúde Mental e junto ao IMI Brasil também atuo no Departamento de Saúde Mental da própria associação. É muito importante esse momento que a gente está podendo desfrutar e vivenciar através desse projeto. A iniciativa da IMI, associada à iniciativa e ao apoio incondicional da Federação Espírita Brasileira, vão conseguir oportunizar para milhares de pessoas um conhecimento tão específico e ao mesmo tempo tão necessário para quem lida com o outro. E a gente precisa lembrar que quem lida com o outro não é necessariamente um profissional de saúde, muito menos um médico ou somente um psicólogo. A gente lida com o outro. A gente lida com o outro no nosso dia a dia, no cotidiano. A gente lida com o outro na partilha, na família, no trabalho, na sociedade. E lidar com o outro é lidar com o outro da forma como ele é. Imperfeito por essência, enquanto espíritos que todos nós somos. Falho por essência. E que carrega suas dores e seus sofrimentos consigo. Agradeço muito a Jesus pela oportunidade de poder conversar com vocês aqui hoje sobre um tema que faz parte do meu dia a dia, enquanto um profissional que atua no cuidado das pessoas com transtornos e com doenças mentais. Hoje o nosso convite é trabalhar e discutir sobre depressão. E vocês veem ao longo das últimas aulas, dos últimos seminários, se aproximando da temática do suicídio, da problemática do suicídio. Eu sempre gosto de falar em problemática. Porque na minha opinião, na hora que a gente lida com o problema, a gente se dispõe a resolvê-lo de alguma forma. Então vamos sempre falar em suicídio, enquanto um problema que a gente está se desafiando a resolver. Aprendendo, engatinhando, para aprender a lidar com isso. E falar sobre depressão é um grande desafio. Primeiro que é um desafio para nós médicos, essencialmente. Especialmente para aqueles médicos que não são da psiquiatria. É um desafio para os profissionais de saúde, de modo geral. Mas além disso, e essa é a mensagem que tem que ficar para vocês hoje. A depressão é uma doença. É uma doença que assola a nossa sociedade cada vez mais. Cada vez mais pessoas começam a ter as suas vidas dilaceradas. Começam a vivenciar o sofrimento causado pela depressão ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa família. Então a gente precisa debater sobre depressão. Especialmente nessa problemática do suicídio. E aí um caminho que eu escolhi para conseguir tentar trabalhar com vocês hoje, fugindo um pouquinho de algo técnico e muito maçante e muito demorado, era da gente conseguir trabalhar cinco mitos sobre a depressão. Cinco discussões que socialmente a gente escuta. Cinco situações que eventualmente a gente acaba se deparando no dia a dia. E aí não só nos consultórios, eu volto a falar, nos cenários sociais também isso é muito presente. Nosso objetivo agora, pessoal, é discutir a parte técnica, médica, da doença da depressão, de forma fácil para que pessoas de leigas, pessoas de outros cenários de cuidado, possam entender e se tornar próprios desse conhecimento. Então eu peço licença para vocês, para me distanciar um pouquinho da fala que poderia ser sensível, subjetiva, superficial, para falar de algo técnico. Até porque o primeiro mito sobre a depressão, que aqui eu queria trazer para vocês, é o que a gente escuta falar de que depressão não é doença. A gente não tem como falar de depressão sem entendê-la enquanto uma patologia. Enquanto uma doença. A origem desse adoecimento, o reflexo dele no sintoma, o transcorrer dele ao longo do tempo, a evolução do adoecimento. O que resulta dessa doença é o que a gente vai se deparar aqui durante a nossa aula. Mas para a gente começar de forma própria e aproximada a falar sobre isso, eu queria que a gente começasse a entender um pouquinho do raciocínio do psiquiatra, do profissional de saúde mental, na hora que se depara com o problema depressão. Pessoal, o ponto de partida para toda construção clínica e para toda narrativa em psiquiatria é a gente entender que a experiência afetiva, a experiência subjetiva do ser humano, todo o nosso psiquismo, ele é permeado por várias funções psíquicas. O nosso sistema nervoso central, e aqui permeado e exemplificado pelo nosso cérebro, ele é o campo de atuação de muitas funções psíquicas. Dentre elas há a consciência, a atenção, o humor, o afeto, a psicomotricidade, a vontade, o juízo de realidade. São essas funções que a gente examina na hora que alguém bate a porta dos nossos consultórios. E são essas funções que são os nossos caminhos para conseguir adentrar a experiência de sofrimento de quem nos procura. E a psiquiatria se apropriou da ciência chamada psicopatologia, da ciência e da arte chamada psicopatologia, para conseguir estudar o comportamento do ser humano. E de que forma esse comportamento, ele se traduz em funcionalidade, em qualidade de vida e bem-estar, ou em desfuncionalidade. O outro lado da moeda. E aqui a gente fala de adoecimento. E aí dentre essas funções psíquicas, e a gente não pode esquecer de que a gente consegue estudar e descobrir de forma neurobiológica e neurocientífica hoje em dia locais do cérebro que se alteram, que são responsáveis por alguma função, pela fala, pela locomoção, pelo equilíbrio, pelos sentidos, pelo afeto, pelo sentimento. E a gente não pode esquecer que esse cérebro é animado por um perispírito, que é animado por um espírito. E a partir de agora, a gente precisa lembrar de que há uma inteligência espiritual que anima todo o envoltório físico que nos compõe. O espírito que somos anima esse corpo, anima esse corpo que está aí. Então na hora que a gente se debruça sobre a anatomia, sobre a neuropatologia, a gente não pode esquecer de que há uma inteligência muito maior que anima todas essas funções que, tiradas de uma inteligência espiritual, não são animadas. E a gente não pode mais falar em função. Mas uma dessas funções psíquicas que a gente precisa se debruçar para entender e discutir sobre depressão é a afetividade. E a afetividade inclui o humor, a emoção, o sentimento, os afetos e as paixões. E a gente tem que lembrar que dos termos que compõem a afetividade, o humor, enquanto função psíquica, a gente tem que lembrar que é um estado emocional basal e difuso que se encontra em determinadas pessoas em um determinado momento. E os sentimentos, a gente pode lembrar que são estados e configurações afetivas mais estáveis, são atenuados em sua intensidade e menos reativos a estímulos passageiros. Todos nós temos o humor basal e temos o afeto que é a tradução do nosso estado de ânimo, desse nosso, que a gente pode se aproximar mais para frente e entender como temperamento e que compõe a nossa personalidade de algum modo. E muitos são os sentimentos que podem animar a nossa inteligência. A exemplo, na nossa esquerda, da euforia, do júbilo, da felicidade, do contentamento, satisfação, a confiança, a esperança, a expectativa, são emoções ditas positivas, são sentimentos, afetos positivos. Mas nem só desses sentimentos nós vivenciamos. A gente também tem o lado disfuncional da coisa, muitas vezes, que são os afetos negativos. A exemplo, da melancolia, da saudade, da tristeza, da aflição, da culpa, do remorso, do sentimento de inferioridade, da desesperança. A gente não pode entender que vivenciar nos nossos corações alguma emoção negativa significa que nós estamos adoecidos, ou que nós somos doentes, ou muito menos que somos depressivos. A experiência humana, ela engloba um mix de sentimentos, dos quais faz parte as emoções positivas, mas também as emoções negativas, especialmente considerando a nossa realidade de espíritos imperfeitos de terceira ordem. Só que em algum momento, esse mix de emoções negativas podem começar a influenciar em duas coisas. A primeira delas é o prejuízo funcional. Eu não consegui desempenhar normalmente no meu dia a dia, minhas atividades, minhas funções, socialmente, no meu trabalho, com a minha família, com meus pacientes. E a segunda delas é quando esse mix de emoções aí começam a impulsionar o que a gente chama de sofrimento. E o sofrimento, junto da experiência da dor, é algo que massacra muito a existência da pessoa. É algo que a gente tenta entender enquanto uma lição pedagógica, enquanto um caminho de autocura e de cura, mas que enquanto experiência subjetiva, massacra aquele sujeito que a experiencia. E na hora que a gente vê esse mix de emoções negativas associadas a um prejuízo de funcionalidade e associada a uma experiência de sofrimento, a gente se aproxima, sim, do que a gente chama de doença ou de adoecimento. Aqui a gente tem uma imagem, para vocês verem, de como a gente consegue avançar hoje em dia na hora que se discute uma base neurobiológica para a depressão. E óbvio que eu não vou me debruçar aqui para falar de detalhes de anatomia para vocês, se esse não é o nosso objetivo. Mas assim como para alguém que tem pneumonia, a gente encontra no raio-x alguma alteração, por exemplo. Para alguém que tem infecção urinária, a gente encontra uma posturação de bactéria no sumário de urina alterada. Para alguém que tem depressão, a gente pode também encontrar em estruturas anatômicas do nosso sistema nervoso central algumas alterações. Em nenhum momento eu estou falando que para a gente compreender a doença e a depressão é preciso, de forma necessária, um exame de imagem, uma ressonância magnética, uma tomografia. De forma alguma. Isso aqui é só para fortificar que nós estamos falando de uma doença. E que faz parte dessa doença. Por exemplo, aí nessa imagem que está na foto para vocês, esse sistema límbico, que é um sistema responsável pela expressão afetiva do comportamento do ser humano, o hipotálamo é uma região do cérebro super importante na hora que a gente fala da conexão de toda essa região superior da imagem, que é o nosso córtex, onde reside as nossas memórias, por exemplo, de que forma o afeto se conecta à memória e ele se expressa no comportamento. Por exemplo, na hora que eu me lembro de uma vivência minha, da minha infância, da minha relação com meus pais, ou de um fato, ou de uma comida específica, ou na hora que eu sinto um cheiro e aquele cheiro me traz uma lembrança, uma memória afetiva, eu estou falando sempre de afeto. O afeto, ele mobiliza a formação de memórias ao longo do tempo, e a gente encontra uma base neuroanatômica para falar sobre isso. E por que falar de afeto e falar de humor? Na hora que a gente fala de depressão, pessoal, a gente fala de um transtorno de humor. E de modo geral, e aí vocês vão ver ao longo desse módulo, que vai falar das grandes síndromes psiquiátricas, a psiquiatria lançou mão de alguns grandes grupos de adoecimento para conseguir se debruçar e estudar melhor esses fatores de comportamento, para automaticamente descobrir as formas de tratar e de melhor manejar essas pessoas ao longo do tempo. E a gente encontra os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, os transtornos psicóticos, os transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos da sexualidade, os transtornos de personalidade. É como se fossem ramificações de uma mesma ciência que a psiquiatria. E a depressão, a despeito de ser o transtorno de humor mais prevalente na nossa população, aquele que os estudos evidenciam que mais crescem ao longo do tempo, não está sozinho nesse grupo. Além da depressão, a gente encontra também o transtorno afetivo bipolar, o que a gente conhece normalmente como bipolaridade, que diferencia-se da depressão porque o indivíduo não expere em si só aqueles momentos de baixa de humor, aqueles momentos de afeto negativo. Vez por outra, ele pode apresentar de forma episódica, não é de um dia para o outro, de uma hora para a outra, que o estado de humor se altera. De forma episódica, alterações contrárias a um episódio depressivo que a gente chama de episódio maníaco. Exatamente o oposto. Um estado de euforia, de alerta, alteração do sono, alteração do apetite, alteração do comportamento sexual. Então, são episódios depressivos que se interpõem e se intercalam com possíveis episódios de mania ou de alterações um pouco mais proeminentes do que a mania, que a gente chama de hipomania. Aí sim, a gente fala de transtorno afetivo bipolar, que também inclui episódios depressivos. Com outras características, algo mais da nossa prática mais específica, mas que muitas vezes se confundem no diagnóstico. Especialmente porque é muito mais comum um transtorno afetivo bipolar que se inicia com episódios de depressão. E só em algum momento mais para frente, segundo a evolução da doença, é que os episódios maniactiformes ou maníacos vão aparecer. Ou hipomaníacos também podem aparecer. Outro transtorno, outros dois transtornos menos prevalentes e também menos discutidos são o transtorno distímico, ou distimia, e a ciclotimia. Esses dois transtornos é como se fossem experiências da depressão e da bipolaridade um pouco mais amenas, porém, mais arrastadas. Na distimia, por exemplo, que se assemelha à depressão, o indivíduo, a tendência é que ele não espere em si de forma tão intensa os sintomas depressivos que a doença e depressão em si vai apresentar para a gente. Em contrapartida, o tempo de permanência da sintomatologia tende a ser muito mais prolongada do que é de um episódio depressivo, geralmente por mais de dois anos. E aí o indivíduo, de alguma forma, preserva a sua funcionalidade, ou seja, ele é mais capaz de trabalhar nesse transtorno, ele é mais capaz de desenvolver habilidades sociais no dia a dia, mas a experiência do sofrimento ela também está presente. Da mesma forma, a ciclotimia vem a se assemelhar um pouquinho com o transtorno afetivo bipolar, mas também a gente fala de um transtorno mais arrastado, com sintomas talvez menos intensos, mas também a gente fala de sofrimento acontecendo também nesse transtorno. Na hora que a gente fala de depressão, a gente rotineiramente fala de depressão e inclui tudo no grande grupo e como se isso aí fizesse parte da mesma coisa. A depressão, enquanto um diagnóstico psiquiátrico, é chamada de transtorno depressivo maior, que nada mais é do que a ocorrência de vários episódios depressivos maiores ao longo do tempo, determinados dias por determinado tanto tempo. De modo geral, a gente encontra frequentemente pelo menos nove esferas de sintomas que podem estar presentes em sua totalidade ou não nesses sintomas. Só voltando um pouquinho ao nosso raciocínio, lá no começo da aula quando eu falei que a psiquiatria se debruça por estudar funções psíquicas, a gente estuda humor, estuda afetividade, estuda consciência, atenção, vontade, juízo de realidade, a gente não pode entender que essas funções são guardadas em gavetas ou como se estivesse lá no armário eu abro uma coisa e encontro humor, abro outra coisa e encontro a consciência, abro outra portinha e encontro a memória. Tudo é uma miscelânea, está tudo misturado, está tudo absolutamente conectado e integrado para que a gente possa traduzir isso em comportamento. O que eu quero falar com isso? Na hora que eu tenho de forma primária um distúrbio do humor, uma alteração do humor que está muito próxima da alteração do afeto, a gente vê que várias outras funções psíquicas também se alteram e esse grande grupo de alterações neuropsiquiátricas é que se responsabilizam pela expressão do sintoma da depressão e o principal som da depressão, esse número 1 que está aí na tela, é o humor deprimido, é aquela experiência de baixa do humor. O segundo, a diminuição do interesse e do prazer por aquelas coisas que habitualmente me trariam prazer. O apreço pelo trabalho, por cuidar da casa, por estar com a família, por estar com as pessoas, isso aí passa a perder o brilho e aí muitas vezes o isolamento acontece. A perda ou ganho significativo de peso, insônia ou aumento do padrão do sono. Geralmente, na maior parte das vezes, a gente vê que a pessoa deprimida tende a perder peso e ela tende a dormir menos. Mas nada impede de forma alguma que o contrário aconteça. São características que podem ser atípicas do processo depressivo. A gente tende a achar que o depressivo é sempre aquela pessoa isolada, reclusa, lentificada, mas algo de agitação também pode acontecer. O 7, sentimentos de culpa, de inutilidade, isso permeia muito a experiência subjetiva do deprimido. Existe uma ciência chamada psicodinâmica que dela se originou historicamente a psicanálise e outras formas de a gente compreender o comportamento humano e desenvolver uma terapia para conseguir suportar e ajudar as pessoas. E essa psicodinâmica se debruça muito para entender as causas da nossa experiência de adoecimento e do sofrimento a partir do comportamento das relações humanas e da história biográfica de cada pessoa. E muitas vezes na hora que a gente se debruça a conversar com alguém deprimido, com alguém que está doente, que padece desse mal, a gente encontra a culpa, o sentimento de inutilidade, a rejeição muitas vezes, o isolamento. E a gente vê como é que isso aí pode fazer parte da história, da formação da personalidade, da formação do temperamento do sujeito ao longo do tempo. Oitavo ponto, a capacidade de concentração pode estar diminuída. Isso porque outra função psíquica chamada a atenção, ela também está prejudicada. E o nove, e aí a gente começa a caracterizar o processo depressivo enquanto o processo depressivo grave, e a gente tem que graduar, até para pensar como é que vai ser a terapêutica desse paciente. A gente pode ter ideias de ruína, que são ideias negativas em relação ao próprio sujeito. ideias de morte, pensamentos de morte, e a ideia são suicida. Mais para frente, vocês vão ter horas para conseguir entender, a diferenciar o que são essas coisas. Muito raramente o indivíduo tem uma ideia são suicida sem antes ter um itinerário de sintomatologia que faz a gente pensar em investigar o pensamento suicida. Então, muitas vezes começa com o isolamento social. Primeiro, está lá o humor deprimido. Depois, o prejuízo da funcionalidade e o sofrimento aumentando. Há falta de energia para desempenhar as coisas, há falta de prazer para vivenciar as coisas, e aí o trabalho fica prejudicado, a família nota o isolamento. Muitas coisas começam a ficar sendo alteradas e as ideias começam a perder um pouquinho do valor e do peso. A gente fala de um sentimento de menos valia muitas vezes, o alto valor começa a ficar depreciado, ficar reduzido. disso aí pode surgir o pensamento da morte como sendo uma solução para o meu sofrimento. Não necessariamente eu encontro o sujeito ativo dessa morte. E o sofrimento pode aumentar, pode estar pairando, aumentando a intensidade, e aí essa morte começa a encontrar um sujeito ativo de provocação. E aí começa a ideação suicida, que nada mais é do que o planejamento da própria morte, de forma planejada, mecanizada, incluindo sim enquanto uma possibilidade factiva de ser acontecido. Então, essa plenária de pensamentos de ideação e de pensamento de morte, isso aí também faz parte enquanto sintoma da depressão. Aqui é mais um resumo para a gente tentar entender que a depressão não é uma doença que puramente vai ter uma expressão afetiva e mental e emocional. A gente vê sim que há um núcleo que a gente pode chamar de primário que está lá no psiquismo que a gente vai ver a tristeza sobre o fácil a perda de interesse a irritabilidade a impaciência o sentimento de culpa a ideação suicida mas também a gente vê um prejuízo na experiência do corpo físico do sujeito e na funcionalidade. No corpo físico por exemplo a redução da energia a alteração do apetite a alteração do sono que eu já falei dores por todo o corpo a lentificação a alteração da psicomotricidade e também reforçando sempre o prejuízo funcional redução de produtividade redução da capacidade de interagir socialmente o prejuízo da relação interpessoal e o isolamento. Então são muitos sinais de alerta para a gente se apropriar dessa doença. E a gente vai entender o que é uma doença e aí resta a dúvida como é que isso aí se desenvolve? Eu não vou me debruçar nesse momento nesse espaço especificamente para falar das causas espirituais da depressão vocês vão entender um pouco mais desse raciocínio ao longo do curso como um todo. Mas de modo geral a gente vê que existem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos responsáveis pelo acontecimento da doença. Então não puramente um fator de fora consegue mobilizar e causar o adoecimento não necessariamente uma pessoa que tem uma herança genética por exemplo que a gente sabe que pessoas que tem parentes de primeira oral com diagnóstico de depressão tem duas a quatro vezes mais probabilidade de desenvolver a doença ou seja há uma carga genética há um componente hereditário no processo mas também fatores externos são responsáveis por isso e aí vem o ambiente familiar vem o ciclo social vem a prata e atividade física por exemplo vem a ausência de outras comorbidades clínicas como obesidade hipertensão diabetes que são doenças que de forma intrínseca e extrínseca isso está muito no comportamento do ser humano que elas aumentam a prevalência e a possibilidade da própria depressão e tantos fatores que favorecem para isso a gente sabe hoje em dia que estar casado ou ter um companheiro ou uma união estável é um fator protetor para a depressão a gente encontra que desempenhar uma atividade religiosa ou ter uma experiência espiritual desenvolvida é um fator protetor para o adoecimento e depressão e o grande problema é na hora que a gente tem fatores externos que contribuem para a ocorrência do adoecimento e fatores intrínsecos pessoais internos que também contribuem e aí é como se isso aí se integrasse e favorecesse a eclosão do diagnóstico e a gente vai para o nosso outro mito sobre a depressão a gente pode escutar muitas vezes o que está em amarelo aí em cima que jovem não tem depressão que depressão pode até ser uma doença mas é uma doença de adulto e a gente vai agora desmistificar isso isso por quê? criança pode ter depressão adolescente pode ter depressão idoso pode ter depressão e a gente aprende lá na faculdade lá no início que uma criança não é um adulto pequenininho nem um idoso é um adulto velhinho as fases da vida e aí isso vem do desenvolvimento da pessoa e aí das relações que ela estabelece dos ciclos em que ela está inserida o que é de cada idade favorece a uma expressão de comportamento diferente também para cada idade seguindo por esse raciocínio a expressão do adoecimento também vai ser diferente em cada idade ou seja a depressão do adulto é diferente da depressão do adolescente é diferente da depressão da criança é diferente da depressão do idoso os fatores que estão envolvidos nesse processo tendem a ser diferentes a expressão do afeto tende a ser diferente também e para a gente deixar isso um pouquinho mais claro eu trouxe aqui alguns sinais que vão ajudar a gente a entender um pouquinho da expressão do adoecimento da depressão em outras fases da vida a gente encontra que no Brasil por exemplo uma média cerca de 10% da população possui da população adulta possui um diagnóstico de uma doença depressão nas crianças esse indicador tende a ser um pouquinho mais reduzido então a gente encontra cerca de 3% da população de crianças com diagnóstico de depressão e nos adolescentes esse número tende a crescer e a se equiparar de forma próxima aos indicadores de idade adulta a gente encontra nas crianças um risco mais elevado de crianças cujos pais sofreram de depressão especialmente aquela de início prematuro ou seja abaixo dos 20 anos de idade mais ou menos já que é um fator genético hereditário que predispõe a ocorrência do adoecimento a gente vê que estressores ambientais e eventos adversos podem contribuir para a eclosão do adoecimento enquanto aqueles fatores extrínsecos que contribuem para o adoecimento que eu falei anteriormente a gente vê que diferente do adulto muitas vezes o humor da criança ele é mais vulnerável a influências tanto positivas quanto negativas do seu ambiente mas estressores sociais como abandono briga familiar abuso sexual ou físico isso a influencia muito no humor da criança a gente tem que lembrar gente que a criança e o adolescente eles estão em fase constante de desenvolvimento da personalidade mas não só da personalidade mas as questões de comportamento de aspiração de valores de ética de moralidade e tudo isso aí está em constante transformação e se integrando para que a gente de fato pontue na evolução e na construção daquele sujeito e estressores podem influenciar de forma negativa nesse processo e de alguma forma prejudicar a experiência e o humor daquela criança muitas crianças pequenas com transtornos depressivos têm história de abuso negligência por famílias e fardos psicossociais como abuso de substância pobreza falta de acesso a uma alimentação digna a uma educação digna tudo isso aí pode contribuir com a explosão do problema a gente tem que lembrar que como a criança ela está em desenvolvimento a gente vê que esse adoecimento ele pode prejudicar de forma muito intensa o desenvolvimento cognitivo por exemplo das crianças então ela pode pode favorecer um prejuízo na relação com os pares pode prejudicar as funções acadêmicas a retração social o desenvolvimento de habilidades sociais dos indivíduos e também desenvolver de laços psicológicos sociais que as pessoas nessa fase da infância e adolescência tendem a desenvolver algo que é diferente também no jovem para o adulto é que a taxa de resolução de um primeiro episódio depressivo na criança é maior no adolescente na criança é maior do que no adulto então cerca de 90% dos jovens que tem um primeiro episódio corretamente tratado manejado de forma adequada com o suporte necessário eles tendem a não ter a recorrência desses episódios no adulto a gente vê que pode ser diferente a idade de início e a gravidade do episódio e a presença do transtorno nos comórdios também influenciam no curso no prognóstico da doença então quanto mais precoce a gente tende a ver uma dificuldade maior no tratamento e uma tendência a se arrastar mais ao longo do tempo exatamente que o último ponto aponta quanto mais precoce a ocorrência do primeiro episódio maior a taxa de recorrência dos episódios ao longo da infância e mais difícil é o prognóstico ou seja a história evolutiva da doença tem que ser mais resistente ao tratamento mais difícil da gente conseguir oferecer uma experiência de mais qualidade de vida e de reação do sofrimento para essas pessoas eu trouxe só para a gente pincelar e para a gente incluir nessa seara do adoecimento e depressão no jovem ou seja a gente vai ter uma aula mais para frente só sobre comportamento autodestrutivo e autoagressividade na juventude mas a gente tem que lembrar que isso aí é algo muito presente e muitas vezes expressa o sofrimento de jovens que estão francamente deprimidos aqui eu falo da prática do culting por exemplo a automutilação crianças que se cortam que se machucam de alguma forma são pessoas que estão numa fase de intenso desenvolvimento de personalidade que muitas vezes não encontram um espaço de expressão dos afetos de expressão do sofrimento seja por uma estrutura familiar que não cede o espaço para a expressão afetiva dessa criança desse jovem mas também até às vezes de forma mais massacrante seja por um comportamento social que não contempla o adoecimento mental e a possibilidade do adoecimento mental do jovem que propaga uma ditadura da felicidade que o jovem tem que estar sempre alegre tranquilo disposto e nem sempre isso acontece muitas vezes isso não acontece a gente vê de forma rotineira chegando nos nossos consultórios cada vez mais jovens francamente deprimidos cada vez mais jovens que encontram no castigo do corpo uma forma de aliviar a angústia da alma e na hora que a gente vai para entender onde é que essa pessoa está inserida família sociedade comunidade a gente vê como muitas vezes muita coisa está desequilibrada e o contrário também pode acontecer a gente pode olhar ver uma vida perfeita ver uma família bem estruturada ver o melhor colégio ver um suporte financeiro e social totalmente confortável e ver o adoecimento porque a gente lembra que doença as nossas doenças elas não escolhem cor de pele elas não escolhem corpo magro ou corpo gordo elas não escolhem gente rica ou gente pobre todos nós somos absolutamente sujeitos e susceptíveis susceptíveis a adoecer da mesma forma jovem caminhando lá para o outro polo da vida a gente vê que na pessoa idosa os transtornos psiquiátricos tendem a ser inclusive mais prevalentes não é que a gente vai pensar em pessoas idosas institucionalizadas aquelas que vivem instituições de longa permanência para idosos idosos que vivem em hospital de forma recorrente a gente chega a ter uma prevalência de transtornos psiquiátricos de 45% dentre eles a demência o delirium e os transtornos de humor são os mais prevalentes e dos transtornos de humor a depressão sem dúvidas é o mais prevalente e a gente vê que cerca de 15% dos idosos as evidências mostram que podem apresentar algum sintoma depressivo sendo inclusive muito presente em idosos que vivem em hospitais e vivem em instituições de longa permanência são aqueles azios que a gente escuta falar a gente vê que especialmente no idoso fatores físicos eles estão muito envolvidos na gênese na criação do adoecimento por exemplo o idoso que tem muitas morbidades e a gente vê a presença de doença cardiovascular de doença metabólica como a diabetes como as tireoideopatias de doenças autoimunes do câncer por exemplo são fatores que estão muito mais prevalentes na população idosa especialmente na população idosa longeva aqueles entre 85 e 90 anos para cima e que é a população por isso mais vulnerável automaticamente mais acometida pelos adoecimentos psiquiátricos em geral e pela depressão de forma especial a gente vê que no idoso a gente pode ter uma característica muito deles que é a presença de queixas somáticas somáticas muitas vezes às vezes é difícil para o idoso externalizar aquela tristeza ou choro fácil que a gente vê um adulto com depressão ou um jovem com depressão a apatia por exemplo aquele embotamento do afeto pode ser um sinal para a gente estar muito atento o isolamento social daquele idoso é um sinal para a gente estar atento o prejuízo de funcionar a função executiva de habilidades mínimas já que tem o prejuízo da vontade o desempenho das minhas funções também está prejudicado é um sinal para a gente estar atento como eu falei o afeto pode estar indiferente embotado contínio superficial e inapropriado isso tudo aí pode indicar alguma discussão psiquiátrica a gente vê que no idoso existe peculiaridade no tratamento do adoecimento e depressão tanto porque eles são mais acometidos por doenças clínicas outras e aí as medicações a gente tem que ter um cuidado diferenciado o prognóstico ao longo do tempo ele também tende a ser diferente a resposta a medicação muitas vezes pode ser diferente e outro fator que é muito importante que a gente não pode passar batido é a prevalência e a gente fala de números populacionais da ocorrência do suicídio na população idosa se a gente vê aí esse penúltimo ponto que uma média de 5,5 existe uma média de 5,5 suicídios por 100 mil habitantes no Brasil por ano na hora que eu falo da população idosa esse número sai de 5,5 e vai para quase 9 então a ocorrência do suicídio ela é maior no idoso do que na população adulta e aí eu trouxe aqui embaixo talvez 3 sinais que na minha prática e na hora que a gente vai para a evidência isso aí é totalmente repulsado para a gente estar atento ao sofrimento mental do idoso que é o isolamento social a irritabilidade e o número e a gravidade de doenças crônicas há exemplos das cardiovasculares metabólicas câncer e outras doenças que podem acometer tudo isso aí aumenta a probabilidade do idoso sofrer depressão e a gente vai para outro mito que está lá em cima a gente vive numa sociedade que se julga moralmente correta e que parece que tem palavras e discursos motivadores para todo mundo e a gente escuta eu tenho certeza que vocês já escutaram baixa ter força de vontade que você melhora arrume o que fazer que você melhora levante-se dessa cama que você melhora e aí eu pergunto a vocês alguém daí que tem um parente que sofre de hipertensão arterial sistêmica ou alguém que tem um parente diabético que tem que tomar insulina ou metformina todos os dias você olha para essa pessoa e fala tenha força de vontade que você vai se curar da sua diabetes ou tenha força de vontade que você vai se curar do seu câncer a gente não fala isso por que com a doença mental a gente fala isso? porque a gente diz que depressão é frescura que ansiedade é frescura ou que isso é uma fase a gente fala de doença gente igual a hipertensão igual a diabetes igual a pneumonia então a força de vontade é importante a motivação do sujeito é importante só que na nossa doença na depressão que a gente está tratando agora a própria falta de vontade é mais um sintoma já que a vontade também está alterada deturpada no transtorno a gente sabe que a gente está falando de uma doença que não basta ter força de vontade para tratar que acomete criança adolescente adulto idoso e a gente precisa tratar disso isso é a primeira verdade e a gente tem como tratar disso isso também é uma verdade que conforta muita gente a gente se apropria de um adoecimento e a gente agora tem um caminho para seguir por muitos anos e aí é muito importante falar nessa primeira aula que é uma aula sobre transtorno por muitos anos a psiquiatria foi condenada por ser aquela ciência aquela especialidade médica que condena que rotula as pessoas que taxa taxa de doente negligencia etc e tal na hora que a gente diz que alguém está com depressão que alguém está com ansiedade que alguém tem esquizofrenia a gente não está necessariamente rotulando as pessoas o diagnóstico não pode ser um destino o diagnóstico para a gente é um ponto de partida a gente se apropria desse diagnóstico e a pessoa tem que se empoderar desse diagnóstico para que a gente possa intervir segundo as nossas competências em cima desse diagnóstico para conseguir livrá-la do sofrimento mas como é que a gente faz isso? tem uma frase que eu sempre costumo falar para os meus pacientes especialmente aqueles que estão no início do tratamento que estão meio que no sofrimento além daquele ponto máximo que estão completamente prejudicados em relação às suas funções de trabalho de família como se estivesse lá com a ferida mas na carne viva eu sempre falo para eles que eles não precisam ficar assim para sempre que esse sofrimento ele não precisa ser permanente e eu não estou falando com isso desconsiderando a realidade e o objetivo espiritual de que há uma lição pedagógica no sofrimento ninguém mais do que a gente que lida com o sofrimento mental para conseguir atestar isso e encontrar em uma pessoa já no episódio posterior de resolução de mais calmaria de melhora do quadro na hora que ela olha para trás e vê o que ela pode aprender com o adoecimento e com o padecimento dela mas a gente não pode deixar que as pessoas sofram e o sofrimento tem uma grande autora chamada Cicely Saunders também de uma grande paixão de outra área médica que eu tenho que é o cuidado paliativo que ela diz que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida e ela quer falar que todo sofrimento é passível de cuidado o meu cuidado ele pode não ser suficiente a minha ciência pode não ser suficiente mas eu preciso dar o meu melhor eu preciso me esforçar para dar o meu melhor eu preciso estudar o que eu mais tenho de evidência científica que comprova o que é mais efetivo eu preciso me desdobrar para conseguir abraçar uma pessoa em franco sofrimento total que se padece do ponto de vista emocional e efetivo que padece do ponto de vista físico que padece do ponto de vista social que padece sobretudo do ponto de vista espiritual e essa pessoa ela não está só ela carrega consigo uma biografia e faz parte do meu papel cuidar da sua história eu sempre falo e especialmente a gente que trabalha com a doença mental que eu não cuido de pessoas eu cuido de universos e se eu lembrar que quem está ali na minha frente é um universo com múltiplas existências com múltiplas experiências é um universo muitas vezes muito mais velho do que eu que tem muito mais experiência do que eu e que esse universo carrega consigo outros múltiplos universos que é um pai uma mãe um marido uma esposa um filho um colega de trabalho eu preciso me colocar como corresponsável desse cenário e é muita responsabilidade fazer isso mas um caminho que aí pessoalmente falando me conforta muito é que na hora que eu olho para esse cenário de sofrimento que eu encontro a dimensão dele eu lembro da minha pequenez diante do sofrimento por mais que eu estude que eu me dedique que eu me debruce para entender um pouco mais do que a experiência de sofrimento do outro que me procura eu sou muito pequeno diante do sofrimento nós somos muito pequenos diante da dor do outro porque ela não tem tamanho a gente não mede ela é subjetiva era da experiência dele mas por menor que eu seja muito eu posso fazer pelo outro especialmente aquele outro que sofre e aí a gente tem alguns alguns caminhos para a gente conseguir falar sobre essa questão desse incinerário do processo ao longo do tempo e a gente vai entender daqui a pouquinho como é quais as estratégias que eu posso e devo lançar para poder cuidar de alguém que tem depressão a primeira delas é manter o foco no tratamento tanto nesse episódio agora como de forma mais contínua ou seja houve uma melhora do sintoma não é hora de interromper o tratamento seja as medidas farmacológicas ou não farmacológicas é preciso evitar a ocorrência de um outro episódio depressivo a gente precisa conhecer a biografia da pessoa tentar encontrar naquela história que ela trouxe de muito tempo atrás fatores que propiciam e podem induzir a ocorrência novos episódios depressivos é preciso realizar a psicoeducação educar o paciente sobre o que ele tem educar a pessoa sobre o que ela tem as possibilidades que ela guarda as perspectivas que ela guarda o potencial que ela guarda para que ela se aproprie disso e ocupe o papel de protagonista de sujeito ativo do seu processo de cuidado porque a demanda de cuidado gente é sempre do paciente não é do médico não é do psicólogo quem está ali naquele processo é o paciente a gente fica na retaguarda a família fica na retaguarda o terapeuta na retaguarda mas a experiência subjetiva do sofrimento ela é totalmente individual a gente tem que sempre avaliar a adesão do paciente ao tratamento e avaliar sempre e aí não só no episódio agudo no momento franco sofrimento mas está sempre avaliando e reavaliando a presença do pensamento suicida é preciso desenvolver um sistema de alerta precoce para identificar os sintomas de maior gravidade e aí o pensamento suicida é o principal deles é preciso ter um contato constante com o paciente sempre pensando na evitação da piora sintomatológica e para estar atento ao transcorrer do paciente com a narrativa dele com o discurso dele ao longo do tempo é preciso fazer consultas regulares monitorar o curso o efeito de alguma medicação seja negativa ou positiva a efetividade do tratamento ao longo do tempo tem que estar sempre sendo examinada lá embaixo se o tratamento não for insucedido ser conservador ao fazer mudanças manter um curso ao longo daquele tratamento qualquer mudança não pode ser muito brusca seja ela de um medicamento de uma psicoterapia de uma terapia alternativa integrativa que a gente possa lançar a mão sempre com muita paciência a gente sempre fala que tratar a depressão é algo urgente mas não pode ser apressado é urgente a minha atitude o meu fazer a minha iniciativa mas eu não posso me atropelar naquele processo eu preciso deixá-lo transcorrer de uma forma mais amena e se a resposta do tratamento foi ineficaz propõe uma nova medida para conseguir almejar o tratamento daquela pessoa tem uma frase de Jung que para mim é muito importante e ela cabe muito aqui nessa nossa discussão que ele fala o seguinte quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta quem olha para dentro acorda e esse despertar que a gente encontra muitas vezes nas pessoas que padecem de adoecimentos psiquiátricos ou de adoecimentos mentais e esse despertar que é por essência o despertar espiritual na hora que aquele indivíduo que aquela individualidade ele se descobre como um sujeito imperfeito adoecido e que sobretudo pode encontrar naquela experiência de sofrimento algo positivo para sua existência aprender com aquela experiência tratar de alguém que está adoecido especialmente do ponto de vista psiquiátrico é promover para ele despertar e para despertar a gente tem que encontrar alguns caminhos para chegar nesse objetivo e aí de forma muito geral não é nosso objetivo estar aqui nesse momento e que vocês olhassem para essa imagem aí do centro isso aí é o símbolo da psicologia tradicionalmente também a gente e aí nós os psiquiatras somos sujeitos taxados de que gostavam muito de medicação e que hipermedicalizavam os pacientes deixavam todo mundo dopado hoje a ciência está evoluindo a gente entende muito bem qual é o papel da medicação o papel importante da medicação no manejo do adoecimento das pessoas mas a gente não pode esquecer e aí por isso que está no centro para a gente lembrar que a psicoterapia o papel do terapeuta seja ele psicólogo ou psiquiatra é fundamental na hora que a gente a partir de medidas cognitivas comportamentais a partir da dialética da narrativa do sujeito a gente consegue organizar muito mais a experiência de sofrimento atribuir significado favorecer o autoconhecimento tudo isso a psicoterapia favorece para o sujeito ela é fundamental em todas as fases da depressão especialmente nas fases mais difíceis onde a partir da narrativa o sujeito consegue elaborar melhor o seu sofrimento e atribuir para ele um significado isso é uma das asas do avião e tem outra asa também que está aí representada por essas pílulas que é o tratamento farmacológico e aí eu volto para aquela minha comparação que isso praticamente é o meu verbo do dia a dia se para tratar a hipertensão a gente encontra medicação se para tratar o diabetes a gente encontra medicação se para tratar o câncer a gente encontra medicação por que não para uma doença mental a gente não vai lançar a mão da medicação e a nossa ciência ela evoluiu muito nesse aspecto e a gente tem hoje em dia no mercado um rol de possibilidades para a gente conseguir manejar de forma adequada e baseada em evidência científica de uma pessoa que tem depressão e muitas são as classes dos antidepressivos muitas são outras medicações que não são antidepressivos e que a gente lança a mão na prática clínica para conseguir potencializar o tratamento das pessoas e conseguir aliviar o sofrimento algo que a gente caminha muito é o tempo de efeito dessas medicações que não é começar hoje a medicação e melhorar amanhã ou melhorar semana que vem muitas vezes levam semanas para a gente conseguir avaliar os primeiros sinais de melhora dos pacientes mediante aquelas medicações muitas vezes é preciso aumentar a dose da medicação para a gente favorecer uma melhora muitas vezes aquela medicação ela não resolve o problema e a gente precisa ou associar outra medicação ou tirar aquela inicialmente e reinduzir outra medicação tudo isso aí vem do manejo do médico ao longo do tempo e é importante lembrar que na hora que a gente fala para a maioria de pessoas que estão no Brasil que o nosso sistema único de saúde ele dispõe de dispositivos farmacológicos e não farmacológicos para a gente conseguir manejar o problema chamado depressão e nessa nossa discussão que bom que a gente tem espaço para falar sobre isso a gente encontra a chamada terapêutica complementar espírita como sendo uma estratégia também para a gente possibilitar o manejo adequado de pessoas em franco sofrimento mental a partir da evangeloterapia da tomada de passes magnéticos da tomada de água fluidificada são todos os mecanismos que vão lá na essência na educação do sujeito espírito favorecendo seu crescimento a sua evolução e automaticamente liberando dele as mazelas que se configuram nesse nosso momento atual nós adoecemos porque somos imperfeitos nós adoecemos nós sofremos porque somos imperfeitos e estamos aqui para evoluir e crescer a doença ela é própria da imperfeição então favorecer o crescimento do espírito acrescentem muito no tratamento ao longo do tempo e algo que engloba completamente esse cenário dessas figuras são as medidas não farmacológicas são as práticas integrativas são as práticas contemplativas que o nosso sistema também dispõe hoje em dia e que favorecem adesão ao tratamento diminuem a possibilidade de recaída amenizam sobre outro raciocínio a experiência do sintoma e aí múltiplas são essas práticas que a gente pode lançar a mão e de alguma forma conseguir ajudar os pacientes a se engajarem nesses tratamentos e um outro mito que a gente pode desfrutar que depressão não mata isso é uma inverdade depressão mata e a gente tem que estar atento a isso aqui tem um quadro gente de modo geral a psiquiatria de todo mundo isso é fortificado pela OMS a Organização Mundial da Saúde entende que todo e qualquer caso de suicídio vem de um contexto de adoecimento mental aí na estimativa vocês podem ver nessa fatia mais fininha da pizza que 3% das pessoas que se matam não tem um diagnóstico psiquiátrico na nossa prática isso é diferente nós assumimos que as pessoas que chegam ao degrau maior da experiência de sofrimento elas passam por um adoecimento mental e vocês podem ver nessa fatia maior do gráfico que os transtornos de humor são os maiores responsáveis pela ocorrência da depressão com quase 36% aí dos casos de base os números são extremamente alarmantes por ano 800 mil pessoas em todo o mundo tem suas vidas ceifadas pelo suicídio no Brasil 11 mil pessoas tem suas vidas ceifadas pelo suicídio suicídio é hoje a segunda maior caso de mortalidade em pessoas entre 15 e 25 anos no Brasil e a gente vê que muitas vezes por trás dessa expressão final desse último grito do sofrimento da angústia e da dor há um processo depressivo que pode não ter se identificado pelas pessoas notado que pode não ter chegado ao sistema de saúde que pode não ter encontrado a oportunidade de ser cuidada de forma adequada de forma interdisciplinar de forma contextualizada para evitar chegar nesse ponto final e a gente tem que lembrar que a depressão ela está piorando com o passar dos anos a gente lida cada vez mais com adoecimentos mais intensos e a gente lembra que em 2030 a depressão será a doença com maior impacto global em termos funcionais vai superar as doenças cardiovasculares mais ou menos em 2030 a depressão piora a saúde física eu quero falar que um indivíduo que tem depressão e hipertensão ou depressão e diabetes ou depressão e câncer a condição do adoecimento mental favorece a piora dessas outras doenças também tanto a resistência como a a resistência a resposta ao tratamento e a recorrência dos quadros a depressão incapacita 90% das pessoas que tem depressão apresentam alguma incapacidade no trabalho na família e na atuação social e aí a gente já se aproxima aqui do nosso final da nossa discussão e eu fortaleço novamente a iniciativa da Federação Espírita Brasileira junto da Associação Médica Espírita do Brasil favorecer a discussão ampliar e problematizar o adoecimento mental e o suicídio em nossos estabelecimentos mas o ponto final dessa discussão inteira é a gente lembrar como é que o movimento espírita ele pode se apropriar desse fenômeno social e conseguir intervir de forma positiva nesse movimento e como é que a casa espírita pode lidar com o problema pode estar diante do problema eu trouxe aqui cinco disparadores que seria a juventude a mocidade espírita a evangelização infantil juvenil os grupos de estudo a tribuna o atendimento fraterno como sendo focos de congregações de movimentos que acontecem dentro da ambiência da casa espírita que tem um potencial enorme de conseguir trabalhar o adoecimento mental de alguma forma e a gente vai ter aulas mais importantes mais pra frente pra isso mas aqui de forma bem superficial a juventude e a mocidade espírita tem que trabalhar temas que são próprios da juventude favorecendo o espaço de expressão do sofrimento desse jovem desse adolescente que muitas vezes não encontra na família um espaço de expressão do sofrimento esse espaço tem que ser aberto para a mocidade da juventude espírita a gente precisa falar sobre bullying a gente precisa falar sobre droga a gente precisa falar sobre internet a gente precisa falar sobre sexualidade sobre questões de gênero na casa espírita a gente não pode negligenciar e botar isso aí para debaixo do tapete isso causa sofrimento no jovem hoje em dia isso pode suscitar o adoecimento do jovem e chegar ao suicídio a gente tem que levar essa discussão também para a evangelização infantil juvenil faz parte do amadurecimento da educação espiritual da criança da educação moral da educação ética da criança entender como é que funciona a sua expressão subjetiva o psiquismo daquele sujeito então desde a infância trabalhar temas voltados ao adoecimento a gente tem que ter espaço para isso na nossa evangelização e vejam que rico trabalhar essas questões junto com a educação do espírito de Eurípides de Barçanovo por exemplo educar esse espírito sobre a base do evangelho do Cristo fazendo entender a expressão completa da sua existência o que inclui o componente psíquico emocional e afetivo incluindo os grupos de estudo e aí de adultos geralmente de adolescentes temáticas voltadas ao adoecimento mental a compreensão global do problema suicídio levar para a tribuna temáticas de adoecimento mental levar de forma responsável passando a informação correta baseada em evidência estruturada a informação que ajuda não a informação que deturpa a informação que orienta não a informação que maltrata que macera que exclui que escanteia o cuidado o cuidado na fala falar de forma apropriada falar com acolhimento com calor de forma afável com carinho a gente não pode falar com alguém que está em franco sofrimento de forma rude incisiva categórica como a gente muitas vezes encontra levar essa temática para o atendimento fraterno capacitar o atendente fraterno para lidar com o adoecimento mental uma das formas é o que a gente está fazendo aqui sinais de alerta sintomas comportamentos discursos narrativas do sujeito que o atendente fraterno ao escutar pode se aproximar e se apropriar daquele problema e pode ser oportuno naquele momento que a casa espírita seja uma porta de entrada para o sistema de saúde foi na casa espírita que foi identificado o sintoma o comportamento desfuncional o prejuízo funcional e essa casa espírita toma a responsabilidade de encaminhar o sujeito para o médico para o PSF para o centro de atenção psicossocial entender que a casa espírita é um dispositivo de auxílio para a pessoa de sofrimento a gente já entende mas como é que ela pode se agregar e se articular com uma rede muito maior de forma social nas comunidades com o próprio sistema único de saúde chegamos ao fim pessoal da nossa aula eu queria agradecer imensamente a vocês pela oportunidade eu estou muito longe de saber tudo sobre depressão eu estou muito longe de saber cuidar de forma apropriada de alguém francamente deprimido mas todo dia eu tento um pouquinho me aproximar disso eu espero que vocês aproveitem que vocês bebam dessa fonte tão importante que está sendo esse projeto e que vocês levem essa discussão para fora daqui para as casas espíritas para as famílias de vocês passem até olhos de ver e ouvir de ouvir essas pessoas de forma mais apropriada agradeço muito a vocês agradeço muito a oportunidade de Biserdi Menezes e de Marlene Nobre por poder trabalhar nessa Seara nesse momento é isso aí até a próxima Menezes 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 Legenda Adriana Zanotto